Esporte Cidade, oferecimento Vivo Mundo Sem Legenda, Instituto Brasileiro de Línguas, Coordenação Professora Ana Cristina. SAF Assistencial, sempre apoiando o esporte da nossa cidade. SAF, todo mundo tem. Unopar, cursos de graduação reconhecidos pelo MEC, Papelaria e Livraria Globo, a mais querida, na calçada da fama. Galera do esporte, um abraço, estamos chegando no Esporte Cidade. Hoje um programa especial, aliás, todos os dias um programa muito especial. E hoje, excepcionalmente, muito mais especial ainda, que estamos recebendo aqui no nosso programa, o presidente do Clube Comari, Marco Barreto. E o assunto hoje é um balanço, um balanço das festividades dos 46 anos do Clube Comari, que, aliás, começou no dia 6 de julho e vai até o ano que vem. Você vai saber tudo isso e muito mais na sequência do Esporte Cidade. MEC. 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 Chegando no Esporte Cidade, galera do Esporte. Antes, antes de saudar aqui o presidente Marco Barreto, quero mandar um abraço para bom sucesso. A galera está ligada na gente lá, meu amigo Macaé. É isso aí, Macaé vai se tornar paróquia, a igreja de bom sucesso. E o nosso Macaé, no mesmo período, vai comemorar 21 anos tocando o sino da igreja todos os domingos. Sabe o que é isso, cara? Muito legal, Marquinhos. Todo domingo, a primeira missa, pelo menos a primeira missa, é ele que acorda bom sucesso com os sinos da igreja. E agora, me parece agora, dia 2 de setembro, vai ter uma festividade muito grande e lá vai virar paróquia, né? A igreja de bom sucesso vai virar paróquia. Isso é muito bacana. Meu amigo Adenildo, que é irmão do Macaé também, está lá na Quitanda, ligado no Esporte Cidade. Bacana. Marco Barreto, seja bem-vindo ao Esporte Cidade. Depois de um... Aqui no programa, né? O Marquinhos já é uma figura quase que frequente aqui dentro do Esporte Cidade. Mas aqui no programa hoje é um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Esporte Cidade. Obrigado, Marcelo. Um abraço a todos que estão nos assistindo. Nessa onda de abraço também, né? Deixar um abraço aqui à dona Luciana, meu filho Arthur. Nossa primeira dama, né? É a primeira dama, né? E um abraço grande, especial para o Fábio Costa Velho, fazendo mais um aniversário hoje. Fabinho, aquele abraço especial. Parabéns. Bacana mesmo, Fabinho. Beijo no coração, papai Costa Velho e toda a família. A família é sensacional, né? A Marisa, a mamãe dele, todo mundo. Bom, Marquinhos, só vindo aqui, lógico, nós esperamos um pouco, porque nós tivemos aí um mês de julho e parte desse mês de agosto muito atribulado com as festividades do Clube Comari. Antes da gente falarmos um pouco de tudo o que aconteceu e não vai dar no programa de hoje, com certeza. Mas você como presidente do clube, um momento tão especial para o Clube Comari, como é que você se sente nesses 46 anos? Olha, Marcelo, foi feita essa pergunta até por uma parte de turistas que estavam frequentando o clube. Frequentando o clube não, ali, à frente, ali, indo, conhecendo o clube. E como que eu me sentia à frente do clube Comari? Cara, é muito prazeroso, é uma alegria imensa e uma responsabilidade enorme de estar administrando um clube da grandeza como o Clube Comari. Um clube que leva o nome da cidade para todos os cantos do Brasil, que nós temos sócios até em Goiás. Então, quer dizer, é uma grande responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, uma grande alegria. Marquinhos, é um momento especial, obviamente, que comentar a Copa do Mundo, vamos esquecer a Copa em si. Não esquece, né? Mas o advento Copa do Mundo também deu uma projeção, contribuiu muito para essa projeção. Aí eu posso, me permita, acrescentar, mundial do Clube Comari, né? Verdade, verdade. Nós soubemos aproveitar, graças a Deus, nós tivemos essa visão, né? Nós soubemos projetar o Clube Comari para aproveitar aquele momento da Copa, né? E por conta disso, esteve presente dentro do Clube Comari a TV Globo, né? Onde levou o nome do Clube Comari para todo o Brasil, todo mundo, até fazendo filmagem. O sócio, num primeiro momento, teve até um receio daqueles artistas estarem ali dentro, mas depois foi um congraçamento só, eles aproveitaram mesmo. Foi um momento tiete dos sócios e foi dado esse respaldo também pela nossa diretoria, né, Marcelo? Então isso tudo nós soubemos aproveitar esse momento da Copa do Mundo. Marquinhos, diríamos que o início, né, dessa grande festa foi com a Banda Vetrix. Eu vou fazer um comentário aqui, né, abrir assim um pequeno comentário sobre a Banda Vetrix. Eu já vi algumas apresentações da Banda Vetrix, tá? E vou te confessar aqui, né, porque está na sua presença, mas eu acho que foi uma das melhores apresentações que a Banda Vetrix fez na sua trajetória. Os caras estavam, a festa estava boa, o astral estava muito bom, não é verdade? Verdade. E eles fizeram uma apresentação assim que eu acho que marcou, de fato marcou, né, a, vamos dizer assim, a boa fase, né, deles naquele momento. Tudo deu certo, Marquinhos? Tudo deu certo, foi quando nós contactamos para que eles viessem se apresentar durante o nosso aniversário. Nós tivemos uma conversa com eles, eu, Fábio Costa Velho, e pedimos para que o repertório fosse um pouco mudado para atender o desejo dos sócios. Porque nós estando sempre junto aos sócios, isso é que é uma orientação nossa para a nossa diretoria, é um diferencial da nossa administração, Marcelo. Os nossos diretores não fogem do convívio com o associado. Estão sempre ali ouvindo sugestões, estão sempre ouvindo críticas e elogios. E por conta disso, de estar junto com o associado, o associado pediu algumas modificações nessas apresentações e nós levamos isso até a banda Vetrix. E, né, e para surpresa nossa, eles que atenderam, né, porque tem toda uma logística para mudar um repertório, né, está aí, ela, essa é uma figura, é uma figura, né. Muito bom, é verdade. Então, eles atenderam isso, esse nosso pedido, e o associado foi brindado, mais uma vez, com uma apresentação sensacional. Verdade, eles tocaram mais de quatro horas e pediram bis, três, quadre e três. E o sócio ficou presente lá, é, o sócio estava lá presente, brincando, e teve um diretor nosso que fez até uma apresentação solo lá de uma dança. Eu não vou dizer quem é, mas o sobrenome é Rocha, o primeiro nome é Marcelo. Só para não dizer o nome completo, Rocha. Não, para não dizer o nome completo, é só uma dica. Verdade, mas foi contagiante, foi contagiante. Foi sensacional. E aí está a figura, né, que é o nosso aniversariante. A primeira dama lá, a dona Luciana. Bota a primeira dama, olha que aparece a primeira dama. Bota aí, rapaz, que isso, quer me quebrar, pô. Bota a primeira dama aí, o Jumil. Mas não é o Fábio não, olha lá. Aí, ó. Para aí. Aí, dona Luciana. Ô, meu Deus, depois chega em casa e dá inquérito. Luciana, um beijo. Luciana é uma pessoa muito querida, né. Só de aturar o Marquinhos já merece todos os gols. Nota 10, né. É verdade, Marquinhos. Nota 10. Brincadeiras à parte. Nós vamos para o primeiro intervalo, Marquinhos. Vamos lá. E, na sequência, a gente volta. Programa especial, o Esporte Cidade de hoje, falando de Clube Comari. Clube Comari, que volta a repetir, merece esse destaque. Todos os dias, mas raros são os dias que a gente não tem alguma notícia do Clube Comari. Você vê a grandeza do Clube Comari e o que ele representa, como o Marquinhos já disse, para a cidade de Terezópolis. Daqui a pouquinho, o presidente estará aqui de volta conosco na sequência do Esporte Cidade. E, nessa sequência do Esporte Cidade, vamos falar da Unopar. É isso mesmo. A Unopar está chegando ao fim, o momento para que você possa ingressar na maior faculdade à distância do Brasil. aulas uma vez por semana. É só você agendar o seu vestibular. É isso mesmo. É vestibular agendado da Unopar. Está esperando o quê? São dezenas de cursos para você. Dê uma ligadinha 264-35770. 264-35770. Ou, de vez em quando, pico. Pifa. Estou com uma alergia, o rapaz está acabando comigo. Ou então dê um pulinho pessoalmente na rua José Correia da Silva Júnior, número 41, e procure suas informações. É isso mesmo. É vestibular agendado. Você faz a prova no dia e no horário que você quiser. É vestibular agendado da Unopar. Quando eu vejo o Janiquini ali, eu só me acho mais bonito que o Janiquini. Eu me acho mais bonito que o Janiquini. É bem parecido, né? É. Inclusive no preparo cívico, na beleza facial, tudo igual, tudo igual. Marquinhos. Marcelo Rocha Janiquini. Pô, coisa querida. É meu amigo, não posso contrariar. É verdade. Me ajuda, Marquinhos, me ajuda. Obrigado, Johnny. Faz o favor aqui. Obrigado, Johnny. Rapaz, está acabando comigo. Obrigado, Johnny. Aí, galera, eu já fui garoto propaganda de água, rapaz. Lembra, Johnny? Hã? Não, água. Nossa, Marcelo. Não tem que beber correndo o cavalo. Toma aqui. Senão eu vou tomar o tempo todo do presidente Marco Barreto. Marquinhos. Fala, meu querido. Obrigado, Johnny. Olha, Marquinhos, esse final, né, de, diríamos assim, de mês do aniversário do Clube Comari, que foi o mês de julho, né, culminou com vários eventos, né? Nós tivemos o torneio de 6 de julho, tivemos uma série de eventos que ajudaram a, diríamos assim, que a brilhantar ainda mais o aniversário do Clube Comari, né? É verdade, Marcelo, como você bem falou, né, o Clube Comari é bem dinâmico, né, o Clube Comari não para, não para, até mesmo por exigência dos sócios. Então, atendendo ao que os sócios querem, nós, né, damos várias opções para que eles, estando dentro do clube, pratiquem esporte, estejam na parte social, em várias outras áreas, o sócio tem o que fazer. Entra às 8 horas da manhã, às vezes até 7, porque o clube abre 7 para a academia, né, e vai até às 12 horas da noite. Tem gente no final de semana que chega às 5 da manhã, né? É verdade, é verdade, então por conta disso, nós estamos promovendo vários eventos na parte esportiva para comemorar o nosso aniversário, que como você falou lá no início do programa, vai até ano que vem, porque nós estamos programando, planejando vários eventos. Então, começamos com o torneio de futebol de campo, vôlei, basquete, futsal, boliche, sinuca, cara, é muita coisa. Nós temos dentro do Clube Comari o esporte que você quiser para praticar. O sócio pode estar tranquilo que ele vai encontrar e todos os aparelhos da musculação, da parte de ginástica, muro de escalada, basquete, tabela, as traves lá para o futebol, todos em bom estado de conservação. Aliás, nós estamos vendo imagem aí de um dos eventos que marcou também o mês de julho, que foi o futebolendo, né? É, rapaz, isso aí. E que uma novidade boa, até para Teresópolis, Marcelo, porque o futebolendo é uma seleção de escritores brasileiros que formaram essa seleção para sair divulgando a literatura pelo Brasil afora, já jogaram, até inclusive lá na Alemanha. E por conta da Copa do Mundo, eles escolheram Teresópolis para fazer um jogo. E contato, a gente conversando, nós trouxemos para dentro do Clube Comari. E por conta disso também, eles estão até com a ideia para fazer do Clube Comari a sede do futebolendo. Isso vai ser muito importante, não só para o Clube Comari e para os seus associados, como também para a cidade de Teresópolis. Verdade. Eu vou pedir aí, né? O Andréia e o Marcelo Pelegrino. O Andréia e o Marcelo Pelegrino. Esse aí é o melhor jogador que teve lá. É verdade. Nós vamos passar algumas imagens, só para que... São tantas coisas que eu não sei se o Marquinho vai lembrar. Está aí o torneio de sinuca. Torneio de sinuca. Esse aí, o primeira força, teve primeira e segunda força. É verdade. É isso mesmo. Foram dois torneios. Primeira força dos top, né? E os que estão iniciando ainda que não alcançaram. É verdade. E está tendo uma galera se revelando lá, hein? Está, tem. Pula aí, ô Jumento. Vai lá. Pula aí. Pula aí para outro esporte aí. Vamos lembrar aí. Vamos lá, sinuca. Agora vamos para outro. Se não vai ficar três horas na sinuca, a gente não termina o programa. Olha lá, o Squash. É o Squash, né? O Squash, nosso diretor Fabinho. Grande figura, né? Garbelini. Esse é gente da melhor qualidade. Rapaziada aí do Squash. Que era trabalhador, batalhador, que é o Squash. Com certeza. Ele e Celinho. Celinho também é outro, né? Guerreiro. É verdade. É só guerreiro. Agora jogado, jogado. Jogado, jogado. Parece até o presidente que eu conheço. Bota aí outro esporte aí. Vamos lá. Vamos lá. Toca aí, ô Jumento. Tem coisa para ver aí, pai caramba. Esse é o quê? As medalhas do... Ah, a meninada do Fabiano Guarilha. Fabiano Guarilha. A chagou da Copa do Mundo. Isso, é verdade. Quer dizer, o Clube Comaria, cara, o sócio tem o que fazer lá dentro. Tem o que fazer. Com certeza. Tanto na parte esportiva. Nós trouxemos outros esportes que não tinham dentro do Clube Comaria. Trouxemos para dentro do clube, que foi o levantamento de peso. Com certeza. Nós temos o nosso muro de escalada. Nós estamos... Inclusive, nós tivemos um repórter subindo o muro de escalada outro dia. Ah, meu Deus do céu. É verdade. Depois vocês falam de mim, né? Bota outra imagem aí. Bota outra aí. Vai pulando aí. Não, não. Nós vamos seguir aqui. Vamos até amanhã fazendo programa aqui. Torneio de tênis. Fizemos o tênis. Olha lá o nosso amigo Décio, nosso diretor, que também joga. Verdade. Essa turma boa aí. Bacana. E, por sinal, foi um torneio que contou com muitos sócios, mas foi um torneio aberto também, que contou com outros clubes, principalmente a Casa do Porto Galo. E um ponto desse torneio, Marcelo, foi que o filho pôde jogar com o pai e nós tivemos isso, né? Então, é uma coisa bacana. É o clube família. É verdade. É o clube família. O clube com o marido é o clube família. Tem mais, hein, Marquinhos? Tem mais. Tem muito mais. Olha aí. Nós estamos também. Aí o jogo de tênis. Pula o tênis aí, o cavalo. Vai lá. Vamos lá. Agora é futebol. É o torneio de 6 de julho. 6 de julho. É o nosso futebol lá. A hora, hein, DJ Eliano? Estamos em entendimento, também, Marcelo, para, de repente, nós trazermos mais um esporte que não tem na cidade, nosso Nando, Fernando. Estou sabendo. Está sabendo, né? Então, mas a gente não quer falar ainda, porque está em fase muito inicial de entendimentos, que, de repente, a gente pode ter algum teresopolita. Estando a mais, também, participando das nossas Olimpíadas, que vai ter agora em 2016. Quem sabe? Vamos torcer. Eu não acho que seja difícil, não, hein? Não é difícil, não. Se acontecer, eu não acho, não. Se acontecer, com certeza. Bora aí. Bota outra aí, ô cavalo. Vamos nessa. Toca aí. Futsal. Esse é o futsal ou o basquete? É o futsal. Aliás, a meninada que está fazendo a campanha brilhante, né? No campeonato da refuteçada. Sensacional, o pessoal lá da meninada, o nosso diretor Franco e o Gilson estão sensacionais. Estão trabalhando muito, dinamizar o futsal lá dentro do Clube Comari. Inclusive, nós estamos fazendo um torneio agora dos 46 anos de futsal do veterano acima de 30 anos. Está todo organizado, já vai iniciar agora nesse mês. Então, está tudo bacana, tudo correndo bacana lá dentro do Clube Comari. Tem mais esporte. Bota aí. Tem muito mais esporte dentro do Clube Comari. Bota aí, ô cavalo. Bota lá. Vamos lá, gente. Mas se for por conta do Rodrigo, passa o jogo inteiro. Vamos embora aí. Epa. Olha o muro descalado aí. Olha o repórter que subiu o muro aí. Não foi o Rodrigo, não. Foi? Acorda. Aguentou. Aguentou? Aguentou. Meu Deus. Olha lá. É, Rodrigo. Grande abraço, Rodrigo. Gostei de ver. Olha aí. Olha aí. Olha aí, Rodrigo. Faz um desafio aí para o Marcelo. Quero ver se ele consegue até subir pelo menos. Eu só vou te falar um negócio. O Rodrigo foi, não foi? Mas o cara foi puxando ele. O cara que puxou o guindaste, né? Que tu está dizendo. Porque o guindaste estava do outro lado ali. O cara estava disfarçando. Pula aí, pula aí. Aliás, eu quero desafiar ele. Porque eu voei de parapente. É mesmo? Eu fui de parapente. Eu fui, meu filho. É, voou não. Você desabou de parapente. O troço me engotou. Olha lá, falando em voar. Olha lá. Olha que tristeza. Parece um hipopótamo voando. Bota aí, o Dumbo. Bota a próxima imagem aí. Vamos lá. É porque ele quer ver ele na televisão. Vamos ficar aqui até meia-noite. Essa lasqueira. Vamos nessa. Esse aí já é o torneio. É o futsal. É a decisão, cara. Por pênalti. Olha lá. Dos pênaltis, olha lá. Esse é o primeiro de mais. Nós vamos até voltar um pouquinho. Foi o torneio que movimentou bastante. Não vai dar tempo para mostrar tudo, não. Vê se pelo menos dá mais alguma coisinha aí. Mas, Marquinho, nós tivemos aí o boliche também, que foi um grande destaque do mês de julho. Nós tivemos pelo menos dois torneios de boliche, sendo que um que é o chamado Duelos, que reuniu muita gente. Nós tivemos também, para não esquecer, o jiu-jitsu, o apoio de jiu-jitsu, o karatê, onde nós participamos de um torneio na Bahia, sem gasto para o clube. Os nossos atletas foram até a Bahia e trouxeram medalhas, o karatê. Então, quer dizer, tudo dentro do clube, como a ginástica localizada, natação. Cara, está acontecendo... Pilates. Pilates, é muita coisa acontecendo dentro do clube da Bahia. Marquinho, para lembrar de tudo que é difícil, né? Porque é difícil, porque a gente tem que falar rápido. O tempo não perdoa, né, Marcela? Mas a gente está acelerando, apresentando aí. E quem não é sócio, está perdendo, vá lá na nossa secretaria, converse com a gente, conheça o que o clube... O Samarone, o que o clube Comari tem para oferecer. É verdade, o Marquinho, aí o jiu-jitsu, aí, rapaziada, o jiu-jitsu. E já que nós falamos aí, rapidamente, nós temos um minuto, Marquinho. A gente falou dessa área aí, você falou ginástica localizada, jiu-jitsu, beat... Nós temos o beat tênis aqui. Não, tem o beat tênis, né? A nossa Janete, mas nós temos lá o squash, eu estou chegando na área do ginásio, que tem a academia, que o Adevaldo está fazendo um trabalho sensacional, hein? Adevaldo está fazendo um trabalho sensacional, hein? Está organizando aquilo de forma tranquila, né? Me permita, Marquinho, humanizou a coisa. Humanizou, né? Trouxe, é que o Adevaldo trouxe um relacionamento que não existia. Então, um abraço, o Adevaldo... É isso aí. A nossa administração dando total apoio aos nossos diretores para que trabalhem. Bacana, Marquinho. Nós vamos para mais um intervalo. Vamos lá. Você continua conosco, está vendo o jumento? Você continua conosco e nós voltaremos na sequência do Esporte Cidade. Está bom para tu, Caio? Cavalo. Bota o comercial aí e já já voltamos. Antes de voltarmos com o presidente Marcos Barreto, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Luciano Etel. Luciano Etel da Contec, assessoria contábil. Em novo endereço, Avenida Lucimeira, 36, sala 204, pertinho da Unopar. Então, está aí a Contec, assessoria contábil, trazendo para você profissionais da mais alta capacidade e qualidade. Meu amigo Luciano Etel, coordenando toda a rapaziada, né? Está aí em novo endereço. Volto a repetir, Lucimeira, número 36. E aí você dá um pulinho lá. Então, dá uma ligadinha. 2742, está aí na tela. 8932, o telefone da Contec, assessoria contábil. Você que é microempreendedor, pensa que é só aquele Sgane Funny House? Dá uma ligadinha lá para o Luciano Etel e você vai saber. Tem outras obrigações no microempreendedor individual, hein? Não é só pagar aquele carnezinho, não, hein? Então, dá uma ligadinha e tranquilamente... Ou então, vai lá tomar um cafezinho com o Luciano. Ele paga o café. Pode ficar tranquilo. Você vai lá no escritório, ele vai pagar o café para você. E aí você ainda vai te dar informações preciosas a respeito do microempreendedor individual. Bom, Marquinhos, nessa sequência do programa, a gente continua falando aí dessa festa que é o Clube Comari, né? 46 anos. Você, com certeza, já disse. Muito orgulhoso de ser presidente de um clube como o Clube Comari, que é um dos maiores clubes do estado do Rio de Janeiro. E, Marquinhos, nessa sequência, nós vamos falar sobre o quê? Porque nós tivemos aí campeonato de futebol de mesa. Podemos começar pelo futebol de mesa, então? Vamos lá, vamos lá, né? Vamos nessa? Foi um evento muito legal. Foi um evento bacana. Mais um evento que nós trouxemos para dentro do Clube Comari, que o sócio prestigiou, esteve presente. Foi o campeonato brasileiro mesmo. Não foi etapa, não. Foi o campeonato brasileiro que foi decidido dentro do Clube Comari. Então, Marcelo, dentro disso, dessa nossa administração, dessa nossa preocupação em trazer cada vez mais oportunidades para que o sócio esteja dentro do Clube Comari, frequentando o Clube Comari, usando o Clube Comari como se fosse a casa. Como é a casa, né? É o que a gente sempre fala. O Clube Comari é o clube da família. É o clube família. E o detalhe, né? Não só como anfitrião, mas o Comari também participou com atletas. Participamos. E de 57 que disputaram esse campeonato brasileiro, o Comari ficou com o Júnior em oitavo lugar. Quer dizer, muito bacana. Muito bacana, né? Muito bacana. Essa aí só nos traz orgulho de estar à frente dessa nossa administração. Está ele aí, da nossa administração frente ao Clube Comari. Como eu falei antes, está levando não só para os associados do clube vários eventos, mas também para a cidade. Engrandecendo o nome da cidade de Teresópolis, que tanto precisa dessa força, desse nosso trabalho. Não é só esperar pelos outros, pelos nossos vereadores, prefeitos, deputados, não. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós estamos fazendo a nossa parte. Eu tenho certeza disso. Tanto que nós tivemos lá também campanha de vacinação. Isso é verdade. Fizemos parte, né? Eu digo fizemos porque eu sou sócio do clube. É verdade. Fizemos parte disso, né? Está passando aí. Pela primeira vez, o Clube Comari faz parte do calendário de vacinação de Teresópolis. Porque nós entendemos, conversando com várias pessoas da área médica, sócios, associados do clube e que pertencem ao quadro médico da cidade. Eles levaram essa preocupação com relação ao associado que não tem o seu tempo de, de repente, ir até o centro da cidade durante a semana para ser vacinado. Então, por que não trazer para dentro do clube Comari, né? Essa campanha. Foi o que nós fizemos e foi um grande sucesso, né, Marcelo? Verdade. Você esteve presente lá, acompanhou. Me vacinei. O doutor Paulo aí, nosso diretor médico. Um grande abraço para ele. Funcionários também foram imunizados. Está aí, né? E todos os funcionários foram imunizados, foram vacinados. Uma preocupação nossa. Até mesmo porque foi, até durante a Copa do Mundo, onde a frequência de turistas à frente do clube Comari era muito grande. Então, poderia trazer algum tipo de doença para os nossos funcionários, para os nossos associados. E pensando nisso, nós fizemos essa campanha e o clube Comari hoje faz parte do calendário de vacinação. É um posto avançado lá no alto, dentro, faz parte... Dos postos, né? Dos postos de vacinação. Eu me embolei todo. Faz parte do calendário da vacinação como posto. É da vacinação como posto. É isso aí, obrigado, Marcelo. Amigo é para isso. Mas é isso mesmo. Mas é tanta coisa que a gente, às vezes... É, rapaz. A gente vai pensando lá na frente e acaba se embolando. E você falando da importância do clube Comari no sentido de atuar também como clube de serviço, né? Verdade. O Comari Solidário, mais uma vez, foi um sucesso, né? Isso, rapaz. Isso aí foi uma ideia lançada por nós quando nós assumimos em 2012, né? Em princípio, até os próprios diretores se mostraram que arredios a essa ideia, né? Mas com a sequência, com a nossa insistência, eles viram da necessidade de se abrir o clube Comari, né? Não é se abrir as portas do clube, mas os olhos do clube Comari para o que acontece dentro da nossa cidade, né? E por conta disso, no último dia, 6 de julho, quando nós fizemos o nosso aniversário, nós batemos todos os recordes. Isso, verdade. Isso, verdade. Arrecadamos mais de uma tonelada de alimento. Isso nunca aconteceu dentro do clube Comari. E o sócio está de parabéns. O sócio está de parabéns. E, para lembrar que amanhã, nós estaremos entregando mais mantimentos arrecadados durante a Terequilt. Então, quer dizer, tudo quanto é evento dentro do clube Comari, o sócio está contribuindo com um quilo de alimento não perecível. O sócio, o seu convidado, quem está pagando. Então, quer dizer, nós estamos ajudando a essas entidades, a essas pessoas que tanto precisam. Verdade, Marquinhos. Aliás, um belíssimo trabalho. Você está vendo aí nas imagens a reportagem que o Rodrigo Souza fez, acompanhando você e o Fábio. Esse Fábio aí, a gente dá a melhor qualidade. Pena que torça para o time errado, mas isso aí até ninguém é perfeito. É verdade, né? Por isso que... Bom, deixa eu ficar quieto, Fabinho. Olha só a coisa linda. Olha só, isso emociona a gente. Mais emocionante, Marcelo, foi uma visita que nós fizemos. Ao lar, tia Anastácia, onde tem as criancinhas. Na hora da refeição deles ali, cara, o agradecimento deles para a gente. Todos ali, não teve um, veio lágrima nos olhos. Não tem jeito. Não tem jeito, não tem como escapar aquela criançadinha, tudo bonitinho, agradecendo, rezando, orando, né? Agradecendo aquela refeição. Isso é emocionante. Isso só nos traz mais força para continuar nessa luta de arrecadar alimentos, de dar oportunidade para que eles cresçam. Aí foi o lar, lembrou? Aí foi o lar de Anastácia. Tia Anastácia. Isso, aí foi o lar de Anastácia. Bacana. Isso é muito legal, Marquinho. E aí também, eu acho que de certa forma, é uma maneira que a diretoria tem também de fazer com que o sócio, que às vezes quer ajudar de alguma forma, ele também não pode, de repente, comprar cinco, seis, sete cestas baixas. Mas ele deu um quilo de arroz, um quilo de feijão. Por conta disso também, é dessa nossa campanha, teve um sócio lá, que ele tem uma fábrica que faz chinelos, sandálias, né? Que legal. Doou três sacolas, três sacos imensos, cheios. Cara, você precisava ver a alegria da criançada. Quando abriu aquela sacola, viu a sandália. Cara, agradecer aqui ao Léo, ao Fabinho, que doaram e se prontificaram a doar mais ainda. É isso aí, o sócio entendendo e comprando essa nossa ideia. Bacana, Marquinho. Você sorriu, mas a gente vê que, só de lembrar ali, emociona. Emocione muito. Tudo que a gente... Olha, é criançadinha aí. É o que eu falo, cara. Criança e idoso mexem com a gente. Não, mexe, mexe com a gente. Eu sempre digo o seguinte, pode fazer pra mim, é vontade. Agora, mexeu com criança, mexeu com idoso e com bicho, eu fico... Acaba comigo, cara. Acaba comigo. Né? Essa aí. Isso vale... Olha só que bacana. A alegria deles, cara. Não tem preço. 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 Vamos pro intervalo, Marquinho? Vamos lá. Vamos lá. Daqui a pouco, Marco Barreto de volta aqui no Esporte Cidade. Tem mais, hein? Não parou por aqui, não. Tem muito mais ainda na sequência. Programa especial Esporte Cidade Clube Comarinha. Isso acontece, rapaz. Isso acontece. De vez em quando eles me dão uma quebrada bonita pra caramba. Marco Barreto aqui no Esporte Cidade. Marquinho, é lógico, falamos aí de diversão, de esporte, né? De lazer. Lazer. E dentro desse conceito, desse lazer, aí eu pergunto pra você, obras? Ih, Marcelo, lá o Clube Comarinha não para, cara. Eu não falo que é um campo de obras ali, né? Porque, mas nós estamos fazendo bastante coisas. Fizemos agora, cercamos com o Vido Bendex a piscina aquecida, quebrando aquele vento gelado, que vinha ali da CBF, né? Então, os sócios ali aprovaram, né? Estamos iniciando, já fizemos as sondagens para iniciar o projeto, para se fazer a praça de alimentação, né? Então, quer dizer, a nossa praça de alimentação, que é uma promessa de campanha, vai sair. Com toda certeza, o associado pode esperar, né? Essa praça vai sair, já estamos iniciando, já. Ô, Marquinho, essa praça de alimentação, as pessoas, às vezes, analisam uma coisa apenas aonde hoje funciona ali o que a gente chama o projeto da música, aquela coisa toda, né? Mas a coisa não consiste só naquele espaçozinho ali, né? Não, não, é verdade. A cidade vai abranger desde a entrada ali na esquina, onde tem o nosso boliche, né? Nós vamos alargar aquela calçada, estreitar a rua para dar maior segurança, né? Para as nossas crianças, para os nossos associados até em geral, porque o carro vai passar ali, vai ter que passar muito devagar, né? E até mesmo ali, onde tem aqueles todos, ali a gente vai fazer uma concha acústica, vai ter que dar uma coisa bacana no nível do Clube Comari, como o Clube Comari merece, né? E até falando, tem obras que já passou aí também, o nosso espaço família, né? É verdade, que, aliás, Marquinhos, quando você começou aquela obra, foi um período em que a Lerge, né? A aprovou uma lei, né? Do chamado Banheiro da Família, que vocês adotaram o nome de Espaço da Família. Família, isso. É o primeiro clube do Estado do Rio a se enquadrar nessa lei, né? Com certeza. E, por exemplo, estando atentos a isso, nós fizemos essa obra, atendendo também a um pedido das associadas, das mamães, que viam essa necessidade de ter um banheiro mais próximo ali do gramado, né? Então, nós fizemos isso e também atendendo a essa nova lei, né? E já está quase pronto, Marcelo, só falta pintar e a gente vai fazer a nossa festinha de inauguração ali. Falando até em obras, dando maior segurança ao associado, instalamos cerca de 90 câmeras, né? Para dar maior segurança ao associado em todo estacionamento. Está aí o nosso diretor financeiro, Rafael Faria, vou falar dele já já, né? Em todo estacionamento, no campo de futebol, nas quadras, no boliche. O muro de contenção ali também, né? O muro de contenção, quando nós assumimos, a sede já estava quase caindo. Então, era uma obra necessária, mas que vinha sendo protelada há alguns anos. E nós, como administradores que somos, não deixamos isso aí ficar mais alguns anos, porque poderia acarretar um prejuízo grande para o Clube Comaria. Então, nós fizemos. É uma obra que não aparece, que político nenhum gosta de fazer obra que não aparece. Mas nós fizemos essa obra, que é a segurança para o associado. Talvez aparecesse negativamente se aquela sede ali administrativa caísse, né? É verdade. Aí, aí seria... O Rafael, inclusive, nessa entrevista, ele disse que estava caindo, né? Estava caindo, estava caindo. Estava muito perigoso. E por conta disso, de obras, né? Nós chamamos o nosso diretor financeiro, que é o Rafael Faria, e o nosso diretor secretário, que é o seu João Teles, e esboçamos um plano de trabalho, de contenção de despesas, de direcionamento, novo direcionamento administrativo, que vai refletir em muito dentro do Clube Comaria. O associado vai receber esses benefícios a longo prazo. Nós não pensamos, como eu já tenho falado já há algum tempo, nós planejamos o Clube Comaria. Nós não fazemos o Clube Comaria para amanhã ou para depois. Nós fazemos o Clube Comaria para 20, 30 anos. Então, esse planejamento administrativo e financeiro, o associado vai sentir daqui a um, dois, três anos. É isso aí é o nosso trabalho. Aliás, Marquinhos, o mês de julho também, agora há pouco, olha só, você não estava nem na pauta. As imagens vão... é tanta coisa. Rio das Ostras, rapaz, é o que você falou. São tantas coisas acontecendo dentro do Clube Comaria e Marcelo, que às vezes algumas passam batido. E Rio das Ostras sofreu a primeira reforma em 28 anos, dentro da nossa administração. Nós vimos essa necessidade, chamamos o nosso diretor de Rio das Ostras, Marco Antônio Marques, o meu grande abraço. Falamos para ele que precisávamos fazer uma reforma e essa reforma está aí. Rio das Ostras, a nossa subsede hoje, está um brinco, está muito bacana. De primeira, material de primeira, o associado que vai lá sai encantado com o que encontra e o que via antes, né? E o que encontra agora. Então, é isso aí. A sauna nova em Rio das Ostras. São duas saunas. Tem a sauna mista e a sauna feminina, também lá em Rio das Ostras. Olha só, eu não sou baú e eu vou ter que falar, porque eu encontrei esse disco com a Devaldo. E a Devaldo também já falou do projeto da academia lá da sede de Rio das Ostras. Ah, rapaz, é, veja só. Nós vamos fazer uma reforma também na nossa academia, na nossa subsede em Rio das Ostras. Também iremos até final desse ano, no mais tardar, até fevereiro, março, no mais tardar, essa academia aqui vai sofrer também uma reforma. Opa, aí, ó. É, o sócio pode esperar, os frequentadores podem estar atentos, que vai melhorar ainda mais a nossa academia. Puxa vida, Marquinhos, mas é tanta coisa, né? É muita coisa, né, Marcelo? É muita coisa acontecendo dentro do clube Comari, que o associado tem nos trazido esse retorno. É bacana, é gostoso estar à frente de um clube tão dinâmico. E, aliás, para concluir a sessão de obras, nós não falamos, se falamos eu me esqueci, mas também tem obras no boliche, né? Nós falamos da obra do boliche? Não, não falamos, é da reforma. Vai ter a reforma, né? A reforma do boliche, né? Depois de tanto tempo implantado, então nós estamos fazendo a reforma no boliche, é que adequando o boliche para oferecer uma qualidade melhor ao associado, ao frequentador, ao usuário ali do boliche. Verdade, já começou com aquele blindex que isolou um pouco o som. É, fizemos o blindex. Olha só, rapaz, vai lembrando as coisas. Rapaz, daqui a quatro anos, quando nós saímos, a gente vai fazer um livro. Rapaz, só na nossa primeira administração, gestão, nesses dois anos, fizemos quase 90 obras, 90 melhorias. Nesse, nós começamos em dezembro, já temos quase 30, 40. Olha só. Então nós não paramos, cara. O associado que está atento, está percebendo tudo o que está acontecendo dessas mudanças. Nós estamos com um projeto também, Marcelo, de melhoria na nossa iluminação, né? Trocar todas aquelas nossas lâmpadas, dos holofotes, coisa para LED, entendeu? Então, quer dizer, vai gerar uma economia imensa para o clube Comari, né? Então, quer dizer, é tudo o que a gente está pensando e vamos fazendo e as coisas estão acontecendo. O associado tem acompanhado e o associado está de parabéns. Aliás, de parabéns está você também, Marco Barreto, pela confiança que esse associado deu e você retribui com esse trabalho. Olha, temos um minuto, fica à vontade, Marquinhos, estamos chegando no final do programa, as suas considerações finais. E eu, de coração, agradeço a você. Espero que você tenha tempo para vir aqui no estúdio, mas a gente tem sempre se encontrado no clube e isso também é muito bacana. É verdade, agradecer aos funcionários que nos têm dado esse respaldo, né? Para que nós possamos trabalhar para o associado. Agradecer também ao associado que nos confiou a administração de um clube tão grande, tão grandioso quanto é o clube Comari. Agradecer aos nossos diretores, agradecer à dona Luciana, que a gente às vezes quebra um pau danado, Marcelo, mas ela no final entende que esse é o nosso trabalho, é o trabalho que nós abraçamos, é uma responsabilidade imensa e ela tem nos apoiado. E agradecer, acima de tudo, a Deus que nos deu essa oportunidade para que possamos trabalhar em prol do próximo, do associado, das pessoas que estão próximas a gente. Marco Barreto, nosso muito obrigado, nosso carinho. Esse foi o Esporte Cidade, o programa especial do Clube Comari para você. Espero que você tenha visto um pouquinho do que é o Clube Comari. E quero dizer também para você que, pois é, eu quero que você fique sabendo que aqui nós trouxemos um pouquinho. Um pouquinho, mas faltou bastante coisa aí. Faltou bastante coisa. A gente teria que fazer aí vários programas para mostrar o que é, na verdade, o Clube Comari e o que o Marco Barreto tem feito na sua administração. É o que eu falo, desculpa, tem uma pia até passar um pouquinho. O programa é seu, querido. Obrigado, Marcelo. É o que a gente fala, o Clube Comari hoje é o parque da cidade. Onde dentro de Teresópolis, o Teresopolitano tem 45 mil metros quadrados de área verde para que a sua família frequente com total segurança. É o Clube Comari. Está aí. Galera, foi muito bom estar com você. Você que está ligado aí na TV Cidade, segue com você a programação da TV Cidade. Um abraço, Marquinhos, mais uma vez. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Muito obrigado, você sócio do Clube Comari que nos acompanhou. E para você que ainda não é sócio, dá um pulinho lá, faça a visita. Chega lá, a meninada, a rapaziada, os funcionários vão atender você com o maior carinho. Faça um tour pelo Clube Comari e você vai ver o que é ser sócio do Clube Comari. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.